Fala galera, anime de volta. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas novidades que chegaram no CBT, mas entre elas uma que chamou bastante atenção foi a chegada de mais uma classe Hero. A Valkyria dessa vez evolui partindo do Paladino, então se você tem interesse já vai upando para a quarta classe o seu Paladino. Tem uma back legal, uma da hora. Vamos comprar e vamos para o vídeo. Lembrando que esse vídeo contém alguns códigos promocionais para uso no servidor global. Só reforçando, eu não sei quem resgatou e só podem ser resgatados três códigos por mês. Se vocês resgataram algum código do vídeo passado, se foi três nem adianta tentar resgatar porque não vai funcionar. Mas se não, espero que você dê sorte e consiga resgatar alguns tickets para você. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um breve corte aqui. Eu comprei a classe e vou fazer um cortezinho porque eu tava subindo o job e abri um monte de runa, tá? Abri um monte de coisa que para deixar topado o boneco. Esse vídeo aqui não chega a ser um showcase, é só um teste rápido aqui da classe. Tem um grande potencial dessa que eu acho que essa classe vir bem, como é que eu posso dizer, roubada, né? Para variar. Parece até novidade, né? Uma classe Hero que tá vindo muito forte. Mas essa aqui ela é um pouquinho desproporcional também. Vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. Bom, vamos lá. Como eu falei, deixei as runas todas topadas, tá? Todas com as duas topadas que eu digo com as duas linhas liberadas, para a gente pegar todos os buffs, tá bom? É... Vou comer uma food aqui. Essa classe, pelo que eu vi, eu tô usando a arma, a arma da própria classe. Eu comprei no packzinho, tá mais 12 ainda, tá? Essa arma aqui é interessante, ela dá penetração, ela dá... é bem bacaninha. Tô usando aqui um set bem... não é o set final, tá? Mas essa classe escala com skill damage, seja escala com ataque, percent, ataque mágico, percent, PDI e tudo mais. É... O que mais eu posso fazer aqui antes de... de ir para o dummy? Vamos encher de food aqui, deixa eu ver. Colocar umas food de ataque, deixa eu botar de novo isso aqui, deixa eu ver... botar uma de... botar uma de ataque ali, de... vamos botar de ataque. Não, essa aqui eu acho que nem precisava ter botado, mas já foi, tá sobrando mesmo, não dá nada. Essa é de terra, não faz o menor sentido, ele bate e rola. Foi misclick aqui, foi mal galera. É, vamos lá... deixa eu ver... pô, acho que é isso, acho que é isso, deixa eu ver, as skills estão upadas... Ah, tá sem build. Tá sem build, eu vou usar a build recomendada, tá? Não quer dizer que isso não é uma sugestão de build. Lembrando que classe acabou de chegar no CBT, o que que vai acontecer ainda? Vai ter balanceamento ou buff, tá? Pode acontecer os dois. Os devs podem falar assim, ah, achei que tá fraco ainda. Vamos melhorar. Então assim, isso não é uma sugestão de build, isso não é a versão final que vai chegar no servidor global. Eu imagino que essa classe chegue no global daqui a... três meses aproximadamente. Geralmente é isso, quando chega no CBT, rola um meizinho de teste, aí rola um buffzinho ou um nerf, aí fica mais uns dois meses e ele vem num próximo update. Lembrando que agora, semana que vem, tá chegando o Ferreiro, que chegou uns três meses atrás no CBT e vai ter vídeo, tá? Tô correndo atrás, estoquei runa. Minha intenção é conseguir soltar um vídeo o mais breve possível, assim, que sair a classe. Tá? Eu vou rushar o up dele e pra conseguir soltar um vídeo de build. Já tem tempo que a gente não faz vídeo de build aqui no canal. Então acho que vai ser legal. E aí depois eu faço um vídeo explorando mais sobre Shadow Equipes ou sobre a Ilha da Tartaruga, que é muito legal também. Tá chegando uma instânciazinha, não é tão forte quanto as Legends, mas é uma instância a mais pra gente fazer, então é novos conteúdos aí pra gente. Bom, de cara, já tem essa skill aqui muito doida, né? Parece um portalzinho que manda umas lanças, umas espadas. Bom, deixa eu ver se eu coloquei todas as skills aqui na barra. Quero só fazer uns testes meio sem pensar muito, só testando mesmo a classe. Ele tem um dashzinho legal. Esse aqui pula amp, é pula amp, pula barreira na guerra também, tá? É bem bacana. O que mais a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Bom, vamos pro teste. Vamos pro teste. Lembrando que essa classe se transforma em anjo, tá? Então, ela muda a raça, ela deixa de ser humana. Ela muda o elemento também, tá? Eu não sei se ela muda o elemento ou se ela sempre bate role. Olha, eu acho que quando ela ativa a skill, ela bate role. Eu tenho quase certeza disso. A tradução não tá enganada. Ela tem esse dash. Ela tem buff que passa... Tem uma passiva dela, eu acho que quando tá o nível 4, o nível 7 das runas ativadas. Não tenho certeza. Quando chegar no global, a gente vê isso com mais calma. A gente faz um novo vídeo de build certinho. Mas, atualmente, essa passiva achei muito roubada. Que ela tem 50% de chance de negar dano. E passa pra PT 30% de chance. Cara, é uma porcentagem muito alta. Entendeu? Muito alta essas porcentagens. Então, vamos lá. Muda pra forma de anjo. Bate role. Então, redução de humanoide não vai servir. Vamos tá tomando porrada de anjo. Redução role é uma redução que a galera não tem muito. Então, aquele pessoal que ainda joga com G-Link Star vai conseguir dar uma counterada. Mas aí vai tomar mais dano do Tanato. Não sei. Vai ser meio complicado conseguir... O pessoal que tanca vai sofrer um pouquinho mais pra tanca. Já de cara, repara que é um dano meio... Meio forte, né? Tamo batendo aqui no dummy sem... Sem... Edição de tamanho, nem nada. Ele vem. Se não me engano, esse aqui tá DM1. Os dummies daqui de fronteira. Médio DM1. Então, tá faltando uma skill que eu tô sentindo falta. Que é a que dá... Pô, meu Deus. Esqueci o nome. É aquele mesmo debuff do... Do Shura. Do Nuka. Desarme. Olha esse negócio. Ele dá desarme em área. Você tá vendo essa área? Tá caindo desarme. Tá caindo dano. A pessoa não consegue usar skill. Apanha. E aí... E é um dano considerável. Repara que essa build não é a build final. Tá? Nem de longe é a build final. Não tá com as cartas finais. Obviamente que o meu boneco aqui no CBT é um boneco muito avançado. Deve tá beirando lá seus 150% de gacha ou mais. Mas ainda assim, é um dano alto. Se você considerar que é um boneco... Pô, acabei de pegar. Montei as runas. E é isso. Tem um... Tem uma passiva aqui também. Não é passiva. Conforme eu vou andando... Repara ali embaixo da barrinha do boneco. Ele vai estacando. Me parece ser asas. Entendeu? Ele estaca com base no... No quanto eu andei. Então essa classe vai depender muito de... De mobilidade. Você vai ter que jogar, usar skill, se mover pra você estacando. Repara que eu acho que é... Cada 20 células ele sobe essa... Sobe uma asinha aí. E aí, na hora que eu uso as minhas skills... O... Cada uma das asas vai dar dano... Em um... Repara que acabou ali o stack de dano. O desarme ainda tá rolando. Deixa eu dar um print aqui pra compartilhar ali. No... No WhatsApp. E... Mostrar o tanto que isso aqui é mongol. E aí a gente tem... Um dash. A gente tem... Essa marca. A gente tem esse dano que bate num... Pra frente, né? Mas atinge vários alvos. Numa distância boa. Se vocês considerarem. É... O pulo também... Também é legal. A gente... Tem essa passiva da redução. É... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Essa classe tá muito quebrada, tá? Espero fortemente que ela... Sofra mudanças. E espero realmente que essas mudanças sejam nerf, tá? Eu sei que... Você que tem pala aí. Tá doido pra mudar pra essa classe. Quer vir estourando, mas... Real... É... Tem... Tem que dar uma nerfada. Tem que dar uma segurada. Tem que dar uma balanceada. Vamos... Vamos com calma. Mas em três meses a gente descobre o que é que vai estar chegando de fato no global. E aí... Eu gravo um vídeo... Com uma conta real. Beleza? É que a minha conta, mesmo no global, ela é avançada relativamente bem. Mas é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Valeu! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...